Em Guaiães, a Defesa Civil continua os atendimentos e as vistorias nos locais atingidos pelas chuvas. Houve o registro de pessoas desabrigadas, principalmente no distrito de Correntinho, a região mais atingida. Segundo a Prefeitura, a Assistência Social e a Secretaria Municipal de Saúde já estiveram nos locais realizando levantamentos. As pessoas que tiveram as casas alagadas e não puderam retornar para as residências, ainda que de forma temporária, foram realocadas para casas de amigos ou parentes. De acordo com a Defesa Civil, até o momento, três pessoas estão desabrigadas e oito desalojadas em Guaiães.